Inverno chegando e temperaturas caindo. Isso faz com que doenças como a gripe ganhe destaque neste período. A campanha de vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul começa no dia 5 de maio. No dia 5 a gente tem a unidade móvel que vai ficar aqui no centro da cidade, ali na boca do calçadão, e um ponto volante lá no Monê. E durante a semana, a partir da semana que vem, vai iniciar também um carro volante nos distritos fazendo vacinação. A Secretaria Estadual da Saúde trabalha para garantir que quase 2 milhões de pessoas sejam imunizadas, entre elas idosos, gestantes, crianças entre 6 meses e 2 anos, indígenas e profissionais da saúde que integram o público-alvo. A meta é vacinar pelo menos 80% da população de cada grupo de risco. A gente já recebeu algumas doses, vamos receber o resto do montante na semana que vem, a partir do dia 2, e aí vamos começar a fazer a distribuição nas unidades para no dia 5, que é o dia D que a gente chama, é o dia que inicia a campanha, vai até o dia 25 de maio, já vão começar a ser feitas as aplicações. Esse ano a vacina está vindo conjugada, é a vacina sazonal, que é a vacina da gripe comum, mais H1N1, tudo numa aplicação só. Em Santa Maria, as unidades de saúde funcionarão das 8 da manhã até as 6 da tarde. No campus, o hospital universitário também aplica a vacina durante a campanha. Nós vamos fazer assim, começa dia 7 aqui no USMI, no horário das 7 e meia às 2 horas, mas para melhor servir os servidores, profissionais de saúde, nós vamos abrir 3 dias até 21 horas da noite. E que funcionalidades tem essa vacina contra que vírus ela acaba tendo efeitos? Tem 3 cepas da vacina, como ela é anual, ela tem as cepas de H1N1 e mais para a gripe sazonal. A importância de se prevenir contra a doença está registrada em números. Só em 2011, mais de 25 milhões de pessoas foram vacinadas, o que provocou uma redução de 64% nas mortes registradas pelo vírus, influenza H1N1. Então, se você integra o público-alvo, procure uma unidade de saúde durante a campanha e vacine-se.